Olá pessoal, tudo bem? Dr. Ricardo Fittipaldi da Clínica Endogastro. O motivo do meu contato hoje é trazer uma novidade muito legal para vocês, que é a inauguração do nosso núcleo de esôfago da Endogastro Rio. Sempre objetivando tornar a clínica a mais completa possível, estamos inaugurando o nosso núcleo de esôfago sobre doenças do esôfago, certo? Sabemos que o esôfago é cometido por algumas patologias, como a doença do refluxo, como a calásia, distúrbios motores do esôfago como um todo. Então, para deixar a clínica ainda mais completa, para melhorar ainda mais o atendimento que podemos oferecer a vocês, nossos clientes, estamos agora iniciando o núcleo de esôfago, certo? Onde teremos, já temos disponível aqui na Endogastro, o estudo de pHmetria, manometria do esôfago, certo? E também de impedanciometria do esôfago, certo? Então, esses serviços já estão disponíveis para vocês, nossos clientes, e também já estão à disposição dos nossos gastroenterologistas, que trabalham aqui na clínica, eu e mais outros colegas. Então, já estamos prontos com o núcleo de esôfago já a serviço de vocês, tá bom? É isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!